O canal é hackeado e é brabo, né? Peraí, infelizmente... Infelizmente eu quase fui hackeado E eu tava entrando, do nada E isso aconteceu Tô zoando, não tenho nada pra falar mesmo Então, eu tô aqui pra mais um vídeo Que é o Vlog A Diário Vlog número 2 É isso Dê uma olhada nos meus vídeos Escrevam-se E... Falou!